Duas lojas foram invadidas e furtadas durante a madrugada aqui na cidade de Uberlândia. Nós estamos falando de uma das principais vias centrais aqui da nossa cidade, a Avenida Cesar e Alvim. E são estabelecimentos que ficam um lado do outro, um próximo ao outro. Vamos para o local? Em cima da notícia, acompanhando sempre tudo de perto, para trazer as atualizações em relação a esse crime registrado na madrugada, que foi flagrado pelas câmeras de segurança, está ele, o nosso grande repórter Júnior Oliveira, para trazer as informações. Júnior, o prejuízo foi grande, né, meu amigo? Boa tarde. Muito grande, viu, Rafa? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Tanto pela invasão, o prejuízo que causa aí, que arrombam portas, janelas, quebram tudo, reviram todos os escritórios, isso para além das coisas que são levadas, né? Até mesmo coisas talvez inúteis para esses bandidos, que nem vai ter utilidade, mas para esses escritórios causam um grande transtorno, um grande prejuízo, até mesmo pelos dados, né, telefones, computadores, enfim. É uma situação muito difícil e a gente tem mostrado aqui algumas histórias no Balanço Geral. Nesse caso específico, nesse vídeo feito por câmeras de segurança, vocês vão perceber aí que tem várias gravações que mostram, desde o momento da movimentação dos criminosos do lado de fora, vocês vão ver aí que eles estão rondando ali, né, esses dois alvos deles, os dois comércios e aí tem os momentos também da invasão, né? Os criminosos conseguem de alguma forma arrombar essas portas, esses portões, têm acesso aí aos estabelecimentos e vão direto para os escritórios. Tem um trecho da gravação aí do lado de dentro, que mostra inclusive o criminoso com um saco na mão, né? Um saco de linhagem, pelo que parece no vídeo. E aí ele vai pegando muita coisa, vai jogando aí dentro desse saco, assim de forma aleatória mesmo, vai pegando tudo, né, revirando essas gavetas, provavelmente caçando dinheiro, né, aparelhos eletrônicos, algo de maior valor, mas ele vai pegando tudo e jogando dentro desse saco. Tem um outro criminoso também que aparece na outra gravação invadindo o comércio. Enfim, uma bagunça praticamente generalizada que eles ocasionam nesses dois estabelecimentos. E aí, logo depois, esses criminosos fogem do local. Os donos percebem a movimentação por causa do sistema de monitoramento e até mesmo esses alarmes que são acionados. Por isso, essa correria toda desses bandidos, justamente para dar tempo de fugir antes da chegada dos donos ou até mesmo da polícia. Vamos mostrar aqui esse trecho da Cesar Alvim, onde aconteceram estes crimes, né, um concurso de crimes, podemos assim dizer, dessas invasões bem aqui nesse trecho, Rafa, nesse quarteirão aqui da Cesar Alvim. Na região central aqui de Uberlândia, os donos logo que perceberam aí esse crime vieram para o local, a polícia também foi acionada. Tudo isso aconteceu por volta das cinco da manhã durante a madrugada e aí foi aquele trabalho de buscas aqui na região, até mesmo de pistas para além desses vídeos, para tentar de alguma maneira identificar esses criminosos. A polícia esteve aqui para fazer o registro do boletim de ocorrência, fez buscas na região, na tentativa, quem sabe, de encontrar esses bandidos que saíram daqui em disparada e possivelmente, no entendimento da polícia, naquele momento poderiam estar escondidos, né, em algum muro, um canto de muro por aqui. Foram feitas essas buscas, mas é sem sucesso. E a polícia continua trabalhando, inclusive, para tentar identificar esses criminosos através desses vídeos aí feitos pelas câmeras de segurança. E é uma tentativa importante. E esses comerciantes também estão conversando um com o outro, compartilhando essas imagens, que é uma forma deles se protegerem, né, porque como a gente já viu, não adianta reforçar a entrada dos comércios, não adianta montar vídeo, sistema de câmera de segurança, reforçar as entradas, alarme, nada disso está impedindo a invasão desses bandidos. É uma preocupação importante desses comerciantes aqui, porque, na opinião deles, nos últimos dias, principalmente durante a madrugada, eles estão preocupados com essa situação, essas invasões que voltam a acontecer nessa região da Cesare Alvinha, aqui na região central de Uberlândia. A polícia, então, continua trabalhando. Quem sabe, né, ter mais alguma informação e contar também com algum tipo de denúncia que possa ajudar a polícia a identificar e, quem sabe, ainda prender esses bandidos que invadiram esses comércios aqui na região central de Uberlândia. E é uma situação que vem preocupando demais esses comerciantes. Eu conversei com alguns deles e o que eles estão cobrando é algo que é claro, simples e direto. A presença do efetivo da polícia. Ah, Rafael, mas é a região central, é extremamente monitorada, existe realmente o trabalho, né, das câmeras, do olho vivo, existe um monitoramento, eu já fui, já conheci de perto, mas a presença da polícia, a presença de uma viatura, de militar circulando por ali, com certeza isso ajuda a inibir ações criminosas. E isso, esse é um dos principais questionamentos dos comerciantes lá na região. Claro que o bandido vai ficar de olho depois que a polícia passa para conseguir agir, mas entenda, a partir do momento que você tem uma circulação da viatura constantemente ali na região central, ah, o criminoso vai pensar uma, duas, três vezes antes de agir. E aí, ó, a imagem da câmera mostra claramente o rosto do cidadão. Se você tem alguma informação, evidente, procure a polícia, ajude, por favor. Mas algo que é importante dizer, esses comerciantes estão fazendo de tudo. Instalando câmeras de segurança, interligando todo o sistema junto com a polícia, compartilhando informações com os vizinhos, com os outros lojistas. Eles estão fazendo o máximo, o máximo, o máximo, para conseguir evitar que crimes como esse continuem acontecendo. Mas é importante que a polícia também faça a sua parte em relação a ter mais efetivo, em relação a ter mais gente lá circulando, porque nós estamos falando da região central. Avenida Cesar Elvinho, gente. Cesar Elvinho. E os crimes continuam acontecendo. Quantos a gente vem noticiando nos últimos dias aqui? Aí você chega para o comerciante, ele olha para você e fala assim, Rafael, o que mais eu vou fazer? Concertina eu coloco. Câmera de segurança eu coloco. O que eu faço? Eu vou dormir na loja? Vou dormir no estabelecimento? Vou ter que colocar um guarda lá dormindo? Porque na hora de pagar um imposto, eu tenho que pagar. E eu pago. Mas com o objetivo também de garantir a segurança. E cadê essa segurança? Esse é o questionamento feito por alguns comerciantes aqui da nossa cidade, e eles têm toda a razão de questionar. Têm toda a razão de questionar. E podem contar, evidentemente, com o nosso balão geral para mostrar esses casos e cobrar das nossas autoridades uma posição, uma resposta. Esperamos que rapidamente consigam localizar esses criminosos, mas por favor, pedido desses comerciantes, vamos ter um reforço no efetivo. Vamos ter mais circulação de viaturas na região central, principalmente durante a madrugada, porque os criminosos estão agindo. Dessa vez na Cesare Alvim. Semana passada a gente mostrou um caso de uma clínica odontológica, lembra? Que foi invadida várias vezes. A polícia agiu rápido e conseguiu prender dois indivíduos. Mas por quê? Porque tinha um vigia ali na rua e viu. A gente vai continuar acompanhando de perto. Se você reconhece e tem alguma informação, avise imediatamente as nossas autoridades.